Arca de 15 segundos para o alto, na bicicleta nós estamos juntos com eles, vamos lá garotos, 3, 2, 1, o pintela já saltou na ponta, vamos acompanhar, o número 11, o pintura do pintela de carneirina, saltou na ponta Amei o Vindela acompanhando o negócio de 29 para o homem e o 3.000 Apeleza a conta na terceira ponta do nosso e ele sacando o 3.000 é pra ver o lugar e a merda é a tentativa de morrer é bom o retiro não alcança Salve, salve, salve 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 Vamos lá. 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 Vamos lá.